Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para refletir mais um pouquinho com você sobre o tema da comunicação. Claro, nessa parte do nosso vídeo, nós vamos refletir sobre o capítulo oitavo do documento do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, que é esse documento que está aqui na minha mão. E no capítulo oitavo, o documento vai falar das políticas de comunicação. Claro que essa palavra política já nos causa uma ojeriza inicial. Mas vamos entender a política como a arte de governar os povos. Isso independe, o homem não tem jeito, ele faz política, é um animal que precisa, já dizia Aristóteles, é um animal político. Nós precisamos da ação política. E o que é a política da comunicação? Então, vamos ver aqui o que o documento fala. Em termos operacionais, as políticas de comunicação incluem os caminhos específicos a serem percorridos por quem? De direito, para que os objetivos sejam efetivamente alcançados. E quais são os objetivos? Claro, aqui nós temos, podemos variar esses objetivos de acordo com o meio de comunicação. Eu trabalho no rádio há muitos anos, então mais ou menos eu entendo qual é a política de comunicação do rádio. Mas qual que é a política de comunicação do jornal, da internet, de cada meio específico? Quais são as finalidades? O que se espera? Quais são as restrições? Por que pode isso e não pode aquilo? Ou que deve isso ou não deve aquilo? Vamos entender que a comunicação, a igreja sempre bateu em todos os documentos sobre o direito sagrado à informação. Isso aqui é comum em todos os meios de comunicação. A igreja defende esse direito de comunicação. E é claro que qualquer postura autoritária, a primeira coisa que ela tenta fazer é restringir o direito à comunicação e à informação. E aqui nós temos questões abertas. Até que ponto o direito de comunicação, a liberdade de comunicação me dá o direito, por exemplo, de avançar o sinal? Nós temos visto aí questões espinhosas no campo da arte, no campo da arte do cinema. Tivemos, por exemplo, aquele atentado lá no jornal Charlie Abdu, em Paris, porque, pelo jeito, em nome da liberdade de comunicação, agrediram uma outra liberdade, que é o direito de ter a fé, a liberdade religiosa. Sem querer entrar no mérito da questão, mas eu estou falando para você que a coisa é um pouco espinhosa. São interesses conflitantes. No Brasil, nós temos a Constituição, a Constituição de 88, que garante também esse direito a todos os cidadãos. Mas temos que pensar muitas coisas. Por exemplo, no caso do rádio, da televisão, quem tem esses canais são concessões públicas. Concessão dada para o governo, desde que haja condições técnicas para operacionalizar aquele meio de comunicação e que a pessoa que vai explorar esse serviço, explora por algum tempo, atendendo a determinados objetivos. Vamos pegar o caso do rádio, por exemplo. A legislação do rádio é extremamente antiga. O mundo mudou e a lei, no entanto, não mudou. Então, isso faz entender o seguinte. O menino cresceu, a pessoa cresceu, mas tem que continuar usando o sapato que ele usava quando era criança. Então, a lei, muitas vezes, funciona como um sapato apertado que não atende às novas necessidades do rádio ou da televisão. Outra coisa que a gente percebe, a lei proíbe o monopólio da comunicação na mão de alguns. Mas isso é uma coisa para inglês ver, porque você sabe que no Brasil poucas pessoas têm a maioria dos grandes canais de rádio e TV. Está na mão de poucas famílias. Não deveria ser assim. Deveria ser um direito de todo cidadão, muito mais democrático, como, na verdade, o é. Nós temos coisas boas? Temos. Por exemplo, não se deveria ou não se veicula, ou a pessoa pode ser punida. Se veicula uma forma de conteúdo ou de publicidade que incentiva a criminalidade, o desrespeito às crianças, o uso de entorpecentes, de drogas. Claro que muitas vezes a gente não percebe, mas há uma restrição legal para isso. E, ainda que não houvesse, a própria comunidade humana não suportaria qualquer conteúdo veiculado dessa natureza. As próprias músicas, existem músicas que são apelativas e que, às vezes, fazem apologia ao crime, a valores que desmontam a família humana ou que não combinam em nada com os valores cristãos. Então, aí, é preciso, mais uma vez, a formação. A formação, o estudo, a reflexão, para ver até onde e como nós vamos atuar nos meios de comunicação, respeitando as políticas públicas de comunicação, denunciando, se for o caso, os abusos daquilo que é permitido e que colabora e que constrói e que ajuda a comunidade humana ou não. É claro que, de país para país, isso é que vai variar muito. Em alguns países ainda se vê a propaganda de cigarro, a pessoa fumando ostensivamente. No Brasil já não se vê isso, né? É só em filme de época ou novela de época e, quando o cara põe um cigarro na boca e dá aquela baforada, a gente até impacta um pouco, assusta um pouco. Por quê? Porque já perdemos o hábito disso. As políticas públicas, aquilo que as leis, as normas, o conjunto das orientações, das normativas, para gerenciar a comunicação ou os meios de comunicação, eles devem ter um foco que é o bem da comunidade humana, concorda? Não é? Não atender apenas a interesses econômicos e políticos. Temos algumas situações no Brasil, sobretudo no caso do rádio, que grande parte das concessões de rádio são dadas ou foram dadas no passado como presentes para políticos. Então, nós temos um grande número de políticos que têm na mão as concessões de rádio e TV. Também grupos religiosos, né? Tudo bem, desde que não haja desrespeito à liberdade humana, abuso de poder, apelação. O que é uma apelação? Às vezes, para se vender ou para ganhar dinheiro, se vende a alma ao diabo. Então, esse tema desse capítulo é um tema espinhoso, atual, que nos questiona, que leva a gente a ficar incomodado. Como que funciona as políticas públicas, o encaminhamento, as normativas para a comunicação no Brasil, como é o nosso caso, né? Mas aí também no seu país. Vale a pena a gente refletir sobre isso. É um tema interessante. Eu conto com você e aguardo você no próximo vídeo. Grande abraço para você.